Olá, o Trilha Sonora de hoje é com uma convidada muito especial que conversou conosco com exclusividade que com certeza vai emocionar você. A cantora e compositora Lia Soares vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória. Uma cantora de voz doce e marcante, uma compositora de mão cheia. Com vocês a mais que bela Lia Soares. Nananau, nanau, 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 yeah, yeah, yeah. Sou uma casa que deserta lentamente, sou uma sombra que escolheu se encostar. Na minha sala fria, minha estante está vazia Sou tua ausência que vem me habitar Minha janela ignora a claridade Razão e amor vivem despidos nesse lar As minhas portas doem, o meu jardim é devastado Sou reticências e palavras a esperar Mas a luz daquele seu olhar Ao alcance tão distante Nessa luz daquele nosso olhar Diz que ainda podemos ser como antes É ainda mais linda pessoalmente, já falei isso pra ela Muito prazer em receber você no trilha Obrigada, querido, prazer é todo meu Essa sua calma, essa sua paz, essa coisa que você tem Alguma coisa faz você perder isso O que é que te faz perder essa paz que você tem? Porque você é muito serena Eu acho que isso é defeito de fábrica O meu apelido quando eu era criança era Lia Lesa Que eu estou sempre lesando no mundo da lua Graças a Deus Eu acho que eu sou uma apaixonada pela arte de uma maneira geral Então eu estou sempre enxergando essa paz assim No mundo que a gente vive Olhando as coisas com outros olhos Uma de artista Graças a Deus As influências e o apoio do pai fizeram Lia se apaixonar pela música Você lá do Pará foi muito incentivada pelo seu pai A começar a cantar e tal A começar a gostar de música Sim, o meu pai me incentivou mesmo que sem querer É uma história interessante Porque o meu pai é analfabeto Só que eu descobri isso depois de adulta Quando criança eu não sabia Ele me pedia muito para ler Ele é nordestino, cearense Apaixonado por literatura de cordel Então ele me pedia para ler para ele Para ele dormir Para eu dormir, eu lia para mim e para ele E eu falava, mas eu sou sua filha O senhor tem que ler para mim, né? Essa poesia toda me contagiou Ele também é um músico amador Tinha instrumentos lá em casa, né? O cavaquinho foi o primeiro instrumento que eu toquei O instrumento dele Ele me ensinou os primeiros acordes E os discos que ele ouvia, muita seresta Daí vem Cartola, Nelson Gonçalves A sorrir eu pretendo levar A vida foi chorando Eu vi a mocidade perdida E você também tem um carinho especial pela música nordestina já por conta dele, né? Com certeza Nas festas, festividades, assim, lá de casa, aniversário Sempre terminava em forrozinho Forrozinho, pé de serra E aí eu quero que você escutava fora o forró O senhor pediu uma música que te lembre, assim, teu pai Que vai te remeter a ele Qual seria? Olha, a música com certeza que me lembra o meu pai É uma música que ele me fez tocar Ele me deu um violão de presente Com condição que eu tocasse essa música pra ele todos os dias Que é Índia Você conhece, Índia? Conheço, claro Índia 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 Teus cabelos Nos ombros caídos Negros Como a noite Que não tem luar Seus lábios De rosas Para mim Sorrindo E a doce meiguice desse teu olhar Índia da pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar Por aí vai, né? E aí você se mudou pra Santa Catarina, né? Sim Por conta da música? Por conta da música Antes disso, eu cheguei a participar de um festival De música Não música folclórica Música regional paraense Com uma composição minha Já com uns 12 anos de idade Que bacana E foi muito marcante Porque foi a primeira vez que eu cantei pra uma grande plateia Né? Palco E eu tava sendo julgada E eu tinha passado com uma música minha Que falava, inclusive, sobre as lendas da Amazônia Não, só um trechinho Lembra não? Um trechinho, lembro É curupira Mapinguari Martim, tapere, eri, boi, tatá É curupira Mapinguari Martim, tapere, eri, boi, tatá Eu sou a mãe Amazônia E eles, as lendas das matas Somos os olhos da noite A temer a morte de vassas Eu não lembro direito E aí? Não, perfeito Linda, letante Mas que ganhar mesmo Não, mas eu não cheguei a ganhar, não Ah, não ganhou, não? Eu acho que eu fiquei em quarto, assim Mas só que foi marcante Porque até hoje é um festival, né? Muito popular lá no Pará É o FECAM E muita gente do Brasil todo vai participar E nessa época era uma triagem de muitas músicas Então eu, só de eu estar ali entre os 24 selecionados Eu era uma menina Com 13 anos, imagina Com música sua Sim Aí eu criei coragem Eu falei, não, é isso que eu vou fazer Eu nasci pra isso É, não pai, é isso mesmo Eu vou fazer música E acabou que Como eu sou do interior do Pará Era uma cidade bem pequena Não tinha muita opção São Domingos do Araguaia Os meus tios que moram em Santa Catarina Que iam nos visitar nas férias Acabou Convencendo Não, essa menina tem futuro Deixa ela ir pra lá, estudar E eu resolvi ir estudar violão clássico Ganhei uma bolsa E foi uma época bem De descoberta, assim Adolescência Conheci outras músicas E veio a clássica Banda de rock Que torto Todo artista passou por ela, né Total Veio Tinha uma banda de rock A gente ouvia Nirvana Ramones Come down to mud Septon Beach As I want you to be As a friend As a friend As I know I don't want to be buried In a bed Cemetery I don't want to live my life again I don't want to be buried In a bed Cemetery I don't want to live my life again E também O rock brasileiro, né Aí veio Legião Aí eu vi uma apresentação sua Com o tempo perdido Muito linda Você pode fazer só um trechinho agora? Essa música é um hino pra mim É, com certeza Pra muita gente Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado Não sai daí que o trilha volta já Com mais Lia Soares Selvagem 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 Selvagem